Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O debate sobre a matéria dos combustíveis fósseis deve ser tratado sem a habitual demagogia. Naturalmente, a autorização verde obriga uma aposta cada vez mais forte nas energias renováveis e na independência energética, em vez da aposta em energias poluentes. Não basta falar de sustentabilidade, é preciso exigir com justiça fiscal e com equidade. Os combustíveis fósseis também não podem ser olhados como aqueles que só olham para o lado dos impostos, esquecendo-se e defendendo das margens como naturais no mercado, ou da forma daqueles que defendem a fixação administrativa dos preços, independentemente do mercado internacional, esquecendo-se que o diferencial vai gerar déficit serifário e esse déficit vai ser pago por alguém. Vamos por isso a factos. A pandemia do Covid-19 e a subsequente crise das matérias-primas, a par da guerra na Ucrânia, tiveram consequências inflacionistas, sem destacar naturalmente a energia. O cenário macro é claro. Portugal é o país com maior crescimento económico a nível europeu, 5,2%, mas também o país com maior independência energética e económica face à Rússia. Tempos excepcionais obrigam, contudo, a respostas excepcionais, para mitigar o efeito geopolítico, nomeadamente o que se abateu sobre as famílias, sobre as empresas e sobre o emprego. Como a atrição ecológica não pode ser feita à custa dos mais vulneráveis, temos 1,8 mil milhões de euros para estas medidas, das quais destaco. Recessão do ISP equivalente à taxa de IVA de 13%. Devolução do ISP do IVA, medidas que em conjunto valem 287 milhões de euros, sendo transitórias. Suspensão da taxa de carbono no valor de 360 milhões de euros. Subsidiosas empresas para compensar o aumento do gás em 30%, em 0,3 euros o litro. Assim como também as propostas que visam uma solução para a atrição ecológica em relação à pressão infalcidista. Muito obrigado. Obrigado.